Correio Debate está de volta, vamos continuar nossa entrevista com o governador João Azevedo. O senhor governador tinha anunciado, já faz um tempinho, a construção de uma ponte, na verdade é um complexo rodoviário, mas o que se destaca na obra é a ponte que vai ligar Cabedelo Lucena Santa Rita, que o governo mesmo denominou de ponte do futuro. E agora recentemente assinou o contrato com a empresa que vai construir. Está tudo certo? Já tem prazo de entrega por essa empresa? Já, nós temos um cronograma, evidentemente, que está previsto no contrato para que em 2026 essa obra esteja concluída. Como você disse, não é apenas uma ponte. Ela é uma ponte de 12 quilômetros, ligando ali a região próxima de Intermares, passando pela Ilha do Estúdio e chegando do outro lado em Santa Rita, e uma outra ponte interligando Santa Rita à Costinha, passando no Rio da Guia. Além disso, tem dois trechos de estrada, um que liga essa ponte de 12 quilômetros, a BR-101 Norte, que vai chegar mais ou menos ali, onde hoje você entra para a Lucena de carro, e um outro trecho de estrada que liga o Forte Velho a essa ponte que vai ligar para a Costinha. Esse complexo todo, ele está orçado e contratado agora em R$ 465,5 milhões. É uma obra com recursos garantidos em conta e que dá essa garantia para a empresa, que é só ela produzir. A nossa expectativa é que já em dezembro a gente tenha obras efetivamente acontecendo, porque nesse primeiro momento é topografia, é sondagem, vamos entrar no Rio agora para fazer sondagem dentro do Rio, para ver as fundações da ponte, mas a gente sabe que em dezembro nós teremos obra tocando aí, se Deus quiser, para que em 2026 a gente conclua. Agora a ponte vai ser construída, vai melhorar a mobilidade ali daquela região, mas eu imagino também que vai aumentar a movimentação de veículos nesse trecho da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa. As obras estão praticamente paradas, andam a passos de tartaruga. O senhor tem feito uma pressão reivindicada do governo federal à conclusão desses trechos? Eu sei que nessa parte aqui do Almeidão, o Estado tem feito algumas obras para desafogar o trânsito. É, aquele viaduto que está sendo construído ali em Água Fria, ali na frente da Prefeitura, na frente da SEAS, é o Estado que está executando e faz parte da triplicação da BR-230. Essa obra está em licitação hoje lá dentro do DENIT, a cada vez que eu vou à Brasília, eu me encontro lá no Ministério do Transporte com o ministro Renan, cobrando agilidade nesse processo, para que a gente possa terminar essa obra. A obra está sendo tocada, mas basicamente trabalhando nas vias marginais da rodovia, ali no trecho de Intermário, naquelas proximidades. Mas nós precisamos construir os viadutos todos, são 16 viadutos ao todo, que serão construídos de Cabedelo até ali as Três Lagoas. Essa obra é uma obra extremamente importante para a mobilidade urbana de João Pessoa. E como o Arco Metropolitano, por exemplo, que nós estamos fazendo, que é uma obra que vai ligar a BR-230 com a BR-101 e que vai tirar exatamente os veículos dentro da cidade. Porque nós queremos, a partir da implantação dessas duas obras, do Arco Metropolitano e da Ponte do Futuro, você fazer com que qualquer caminhão que venha de Natal, de Campina Grande ou de Recife, não precise mais passar por dentro de João Pessoa para ir para o Porto de Cabedelo. E isso vai tirar, como eu disse, 500 caminhões diariamente dentro da cidade. O trânsito da cidade vai melhorar e se beneficiar com relação a isso. São obras importantes. Esse viaduto que nós estamos fazendo em Água Fria, o viaduto que nós estamos fazendo lá na saída do bairro das indústrias, para quem passa hoje ali e vai em direção a Recife, você já vê as grandes estruturas de concreto que já estão prontas. Logo, logo, nós vamos ter ali a laje por cima da rodovia da BR-101, fazer com que o cidadão saia do bairro das indústrias e venha para João Pessoa e não tenha mais que pegar aquele cruzamento, que ali às seis horas é uma verdadeira loucura para fazer. Da mesma forma, a Ponte das Três Ruas, dentro de 60 dias não vamos estar entregando aquela obra. A Ponte que liga o Hospital Universitário com o Altiplano Cabo Branco, é outra obra também que está em um rito muito forte, ou seja, um conjunto de obras que estão mudando e irão mudar a mobilidade urbana de João Pessoa. Governador, tudo isso também aumenta o fluxo de tráfego, aumenta a visitação a Paraíba, com certeza, por via terrestre. Nós temos também uma obra turística muito importante sendo tocada, que é o Polo Cabo Branco, o Polo Turístico Cabo Branco. O senhor tem anunciado, seguidamente, alguns resorts, hotéis que estão chegando e vários empreendimentos. Já completou a lista de empreendimentos ou ainda pode vir mais? Não, completou não, ainda tem. Esse mês, inclusive, nós temos mais um resort que nós vamos assinar para que possa começar ali os investimentos. Nós temos hoje o Ocean Palace em execução, o Amado Bio Spa em execução, o Aquaí Park em execução, nós temos o Tauá em execução, temos a Grande Avenida Boulevard sendo construída, porque, na verdade, esse projeto, ele foi... Nós alteramos o conceito do projeto para que a gente pudesse criar uma grande área de estar, aberta à população. Diferentemente de outros projetos turísticos, em que você só tem hotel, ou as pessoas estão dentro do hotel ou em outro local. Nós estamos criando ali uma grande área na frente do Centro de Convenções, em que essa via vai ser dotada de todo o mobiliário urbano. Lá na ponta, um grande mirante, uma estrutura muito alta, metálica, para que as pessoas possam apreciar aquela paisagem maravilhosa dali. E, ao mesmo tempo, você criar uma área de convivência com restaurantes, com bares, com lanchonetes, com choperias, que ficarão ao longo daquela avenida. E estamos soltando o edital agora, nesses próximos 15 dias, aproximadamente, para uma área que vai ser destinada à implantação de parque temático e de um mall ou shopping. Vai ficar em função do projeto que será apresentado. Já tem umas quatro empresas querendo participar desse processo. E é mais um equipamento que ficará naquela área. O que eu digo? Nós queremos criar uma área em que não seja apenas hotéis. Em que a população de João Pessoa possa ir para lá, usufruir dessa área, sem ter que estar num hotel. Essa é a grande diferença desse projeto. E eu sei muito bem que o turismo é um elemento fundamental para o nosso desenvolvimento. E, atualmente, ali no Polo tem 1,6 bilhão de reais sendo investido. 9.800 leitos de hotelaria sendo implantados. Então, é um projeto consolidado. É um formato de turismo muito forte, que é a visitação para contemplar as belezas naturais, aproveitar a praia, aproveitar os resorts, até mesmo os eventos que são realizados ali no centro de convenções. Mas tem outro turismo muito forte, que é o turismo de experiências científicas, de visitação científica. O telescópio Bingo vai ter um papel fundamental nisso. Aliás, eu fiz uma reportagem numa publicação científica nacional, falando exatamente dessa expectativa do mundo científico para a chegada do telescópio Bingo no sertão paraibano. Está em andamento esse projeto? Está, está em andamento. Está muito bem. A estrutura, a preparação das bases que receberão essa estrutura. E eu recebi, por coincidência, essa semana, as imagens de toda a estrutura metálica que está sendo fabricada na China. Na China. Está sendo fabricada na China. E nesse momento, eles estão montando o raio do telescópio Bingo todo no chão. Eles estão montando todo, porque depois de montado, testado todas as peças, eles desmontam, embarcam para a gente montar aqui. Essa é a lógica do projeto Bingo. O projeto Bingo, ele vai estar associado principalmente ao Vale dos Dinossauros, onde nós estamos investindo, nesse momento, 18 milhões de reais na recuperação daquele... Ah, o Vale dos Dinossauros será um outro com esses investimentos. Nós estamos fazendo, inclusive, 14 milhões e meio lá no Pedra da Boca. Sim. Lá na Pedra da Boca. Também criando naquele parque as condições de receber da melhor maneira o turista. Queremos, sim, no sertão, ter o Bingo como polo lá, o Vale dos Dinossauros e o Museu de Arqueologia que nós estamos fazendo em Cajazeiras. Serão ali três elementos que a gente vai fazer com que um circuito especial de turismo seja criado, diferente do circuito de praia, sol, que é natural aqui na Paraíba. Governador, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, no programa de hoje. Aí eu não tenho como correr da política, né? Falar de política. Hoje o deputado estadual Júnior Araújo deu uma declaração na Assembleia Legislativa que a partir das eleições, pós-eleições, vai tomar uma posição independente. O senhor soube dessa declaração, teve oportunidade de conversar, seja por telefone, seja pessoalmente com o deputado. Uma disputa paroquial que parece que vai respingar na sua base. É, na verdade eu não tive isso. Aliás, porque o dia todo hoje foi numa agenda corrida, eu cheguei aqui em cima da hora, não tive condições de conversar com o deputado. Mas a postura do deputado ao longo dos últimos meses já vem demonstrando claramente isso e eu não imaginaria que fosse outro caminho. E eu espero, logicamente, que a postura dele seja no sentido de verdadeiramente tomar partido, seja qual for o lado que ele queira. Não dá para ficar exatamente nem em cima do muro, nem tentando agradar dois lados. Se ele está indo nessa direção, confesso que eu não vi as declarações, mas se ele está indo nessa direção, que ele siga o seu caminho, que evidentemente tenha condições de ter com o governo uma relação que ele possa deixar de participar do governo, se é isso que ele está dizendo, se é isso que ele colocou, eu não sei em que termos ele colocou isso. E que, logicamente, política é assim. Se faz com quem está junto, política se faz com quem quer caminhar junto. Quem não quer, segue seus próprios caminhos. E, logicamente, as consequências da decisão que cada um toma é que nos faz ser o que nós somos a cada dia. Ok. Governador, queria agradecer a sua presença. O filósofo Manuel Galdêncio, em bons tempos, dizia que independente, só o independente de Padre Miguel, que era a escola de samba lá do Rio de Janeiro, disse que na Assembleia não tem essa de independente. Obrigado pela presença, governador, pela entrevista. Eu que agradeço ao CERM, agradeço ao Sistema Correio por mais uma vez me convidar para ter um espaço aqui para a gente conversar um pouco com a população do nosso estado. Um abraço, obrigado e eu espero ser convocado mais uma vez. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado.